O que é o plano? Não cabe, você é uma pessoa muito alta e não vai conseguir. Tá, tem razão. É sério, eu vou, vai. Me ajuda, faça alguma coisa. Tá legal, te ajudo. Vamos. Luna, está bom aqui? Te disse que estariam juntos, mas não sabia que estão juntos, né? É, é, sim, não. Não, acontece que a porta estava fechada e... Claro, bom, é claro, porque a porta estava trancada quase a hora. Claro, mas vocês dois não perdem tempo. Bom, ainda bem que chegaram e temos que ir para a pista. Isso, isso é verdade, porque não entendemos o que aconteceu, mas não vamos perder mais tempo porque temos que gravar o vídeo. É, mas também poderiam ter saído por ali, eu não sei por que não saíram, mas tudo bem. Não, tem caixas. É, mostra pra ela. É, claro. Tem caixas, né? Tudo bem, vamos.